Qual foi a decisão mais difícil de alojar que tomaste por causa dos outros? Começamos já assim, com profundidade. Que eu não tomei ou que eu tomei? Que tomaste ou que não tomaste, tanto faz. É que não tomaste, presumo que não o queiras dizer. Não, deixei de ir estudar ou fazer uma estágio em enfermagem por causa de que muita gente dizia que aquilo ia correr mal. A sério? Sim. Mas olha, pensa pelo lado positivo, não tiveste dos acrocos. Não, mas eu fui fazer. Ah, chegaste a fazer? Cheguei a fazer. Não, mas demorei três anos a tomar aquilo. Ah, não, porque vou falhar, porque o atletismo ia correr mal. Mas terminaste a enfermagem? Falta um aninho. Ah, mas é uma coisa que queres resolver ainda, é isso? Não, porque eu tive, ou seja, são dois anos de estágio. E demorei muito, fiz agora o primeiro ano. E demorei muito até tomar, fiquei três anos sem fazer nada, só deixar os estágios. Sem fazer nada? Estavas a fazer o atletismo ao mesmo tempo, não é? Sim, só que, pronto, lá está. A enfermagem é assim o meu grande, grande sonho, portanto. O que é mais que o atletismo? Sim, o atletismo é a minha paixão, portanto é diferente. Não podes dizer que não, porque estás num podcast oficial do Sporting de Esporte. Não, mas... Se estivesses num podcast de Ordem dos Enfermeiros, podias dizer que fés enfermagem. Aqui não podes. Não, mas... Não, posso, posso. É o que eu sinto, não é? Claro que podes. Exatamente. Olha, a verdade compensa sempre. Exatamente. O nosso sonho... Nós todos temos sonhos e eu posso ser enfermeira a qualquer hora, portanto... A qualquer hora, a qualquer tempo. A qualquer ano. A partir dos 35 anos pode ser enfermeira. Agora não posso ser atleta a partir dos 35 anos. Então podes conciliar as duas. Enfermagem não é assim muito fácil conciliar. Já com uma vida... Eu achei que ires dizer o contrário. O atletismo não é assim tão fácil. Eu acho que... Por que achas que requer mais... É por ser atleta de alta competição. Não, é difícil ser atleta de alta competição. Agora, a carga física, os horários que um turno de enfermagem tem, conciliar com um atleta de alta competição, imaginemos fazer os bid-iários, ainda ir fazer um turno, portanto... Não dá. Era muito doloroso. Para mim foi muito doloroso, portanto... Pois é. Eu já vi que tu tens uma vida exigente. Porquê? Porque eu nunca gravei isto tão cedo. Alors... Putem... E eu acho que... Eu acho que vai te... E aí